Babi revela como fez pra entrar em A Fazenda. Assista. Eu não sabia, eu achei... Mentira, você que... Eu entrei em contato com o Carelli e pedi pra ser uma das piores. Pedi que ele pensasse com carinho. É isso que eu falo. Você poderia ficar deitado em berço esplêndido. Não, não. Você tá entendendo? Você foi atrás. Eu fui atrás. Você correu atrás. Eu mandei mensagem pra ele e pedi que ele considerasse, que ele pensasse com carinho, que assim como ele me conheceu no Dance em Brasil, e ele viu que eu me entrego de corpo e alma aos desafios, e eu achava que essa poderia ser uma grande oportunidade pela primeira vez de eu me abrir pro público, das pessoas me conhecerem. Você escreveu isso tudo? Escrevi isso tudo e falei, pensa com carinho. Por WhatsApp. Pensa com carinho. Isso foi 19 de julho. Mentira. E aí? Ele é muito educado. Muito, muito, muito. Das vezes que eu falei com ele, sempre muito solista e educado. Sim. Mas aí ele falou que tinha ficado feliz com a minha mensagem, eu fui muito educado. Ele falou, vou encaminhar, mas vamos aguardar. E aí?